E nós vamos reagir agora à pessoa, né, uma querida que cortou o cabelo em casa e supostamente não deu muito certo. Eu vou abrir o perfil dela aqui pra vocês. O nome dela é Railane Palma e ela é essa daqui. E o que ela já tá com essa máquina aqui na mão? É só pra você não passar o vídeo. Ah, então tá bom. Então eu vou sair do vídeo. E agora a gente vai reagir aos vídeos dela cortando o seu cabelo em casa sozinha, bem apocalíptica e apoteótica. Oi, gente, eu fui tentar cortar o cabelo sozinha. Eu estraguei meu cabelo. Mas como que ela sabe que estragou o cabelo se ela ainda nem soltou? E agora? Tá tudo torto. Mas quem falou que tá tudo torto? Você nem soltou o cabelo ainda, Queen. Vamos com calma. Eu fui tentar cortar com a maquininha de barbear. Amor. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Me assuste um pouco. Imagina que nem eu, que sei mexer com o cabelo no momento de cortar cabelo do povo na maquininha de barbear, a pessoa vai cortar em casa. Ah, mas a vida é só uma, né? A vida é só uma, Railone. Eu vou de desse lado? Mas que falta esse? Só que tá ficando torto. E eu vou de doido... Não... Ai, o sofrimento da máquina Ai, gente, tá parecendo que vai dar certo Não tá parecendo que vai dar errado Não, e detalhe, né Que ela cortou meio centímetro do cabelo Tá bom, a gente tem mais um Ah, gente, mas não ficou de todo ruim É, tinha que ver ele bem finalizado, né Pra gente tentar entender Mas não ficou de todo ruim Amigas, muito obrigado pela compaixão que vocês tiveram por mim Porque eu fui tentar cortar o cabelo sozinha, deu errado E vocês falaram que ficou... Nossa, ficou bonito, não ficou tão ruim assim Gente, poderia ter ficado pior, eu confesso Mas também não ficou bom Claro que ficou bom Para de ser doida É... Gente, ficou muito... Ó, aqui na frente com a pontona O que já tá assim, tá vendo? Tem umas partes que... Mas é que pelo jeito o cabelo na frente Ele é um pouco mais liso Do atrás, mais cacheado Nesse ótimo aqui Ah, não vai dar pra ver direito Mas, assim Se chegar perto de mim, não dá pra ver, sabe E eu só consegui horário pra arrumar no final do mês A moça só tinha horário A moça que arruma o meu cabelo Só tinha horário no final do mês E, Railane, o que você tá fazendo Com o seu cabelo Enquanto você não arruma assim Eu tô humedecendo Passando creme E prendendo É só isso Eu já tava fazendo isso Porque eu tô sem progressiva Meu cabelo, gente Ele é um 3A, 3B, viu Meu cabelo é... Ele é... Tem a raiz mais lisinha Mas o comprimento dele é muito enroladinho E ele tá sem progressiva Já tem seis meses Ah, então na frente parece que tá mais comprido Mas tá mais despichado, né Que tá que é progressiva E dá na ponta Então a raiz dele já tá bem alta Aí hoje eu tava marrando, né Com essa carada Agora, o que que faz? Só que agora não ficou pior Porque antes eu marrava Fazia uns penteadinhos aqui E outros ali Agora nem isso tá dando pra fazer Aí eu só tô marrando, assim Eu não tô humedecendo muito, tá, gente? Talvez vocês tenham isso Que eu tô deixando muito molhado Mas não Tô só humedecendo pra pentear Mesmo Ó, eu faço o coquinho assim E ficou divo o coquinho dela Tá vendo? Eu tô ficando Quando eu vou sair Eu taco creme Taco gel Coloco uns brampinhos Faço alguma coisa Mas quando eu tô em casa Eu só tô marrando, assim mesmo Pra... Mais ou menos Eu vou dar uma tragédia Mas, gente Eu vou cortar de novo O meu cabelo Ele tava mais ou menos aqui em cima Aqui em cima, sabe? Gente, eu tirei muito Muito, muito, muito Mas eu vou cortar novamente Eu não vou tentar mexer nele de novo sozinha Pra não correr isso Eu vou fazer mais cagada Mas eu vou consertar e junto Eu vou fazer progressiva Tentei fazer transição Não deu certo Vou desistir Eu vou fazer progressiva mesmo Vai ser isso É, né? Esses dias eu até fiz o vídeo reagindo A noiva que teve corte químico Foi corte térmico, na verdade Antes do casamento Que a pessoa, ela não... Assim, a noiva lá Ela passou por transição capilar Mas ainda assim Ela gostava do cabelo liso Daí foi nessa do liso, liso, liso Que ela teve um corte térmico Mas tem realmente gente Que não se identifica Não se identifica na rotina Com o cabelo cacheado E acaba liso mesmo Temos um último vídeo Eu simplesmente Vi um vídeo Eu vi um vídeo De uma menina cortando o cabelo Gente, eu me dei Uma capacidade Eu olhei pra mim e falei assim Eu consigo? Eu tenho certeza Absoluta Me subiu uma confiança Um negócio que eu falei assim Isso é fichinha pra mim Deu certo Railane, por que você não pegou uma tesoura? Gente, eu pensei que ia com a maquininha Seria mais fácil Por quê? Com a tesoura Quando a gente pega em grande quantidade A gente vai cortar Parece que no meio fica pesado Aí parece que a tesoura escorrega E a gente repica Rasga o cabelo Não sei a palavra certa Aí, quando eu vi a menina A menina só juntou, gente Parece que a menina Foi tão rápido Eu falei, não É bem mais fácil Que a maquininha Que que a tesoura? Então aí Eu fui tentar Que a tesoura Mas por quê? É aquela coisa, né? Que ela falou Você vai com a tesoura A tesoura, ela vai Parece que vai mastigando o cabelo, né? Mas a máquina foi tirando Ali Que dó Que dó Mas não ficou feio É dizer que vocês nunca se sentiram capacitadas Pra fazer alguma coisa Mas não ficou feio o cabelo da Diva Eu achei que ele ficou bonito É que talvez ela esteja estranhando Porque ela tá com duas texturas no cabelo, né? Ela tá com a parte de trás já mais crescida Mais ondulada A parte da frente mais lisa Ela falou que tá seis meses sem progressiva Então eu imagino que em seis meses o cabelo cresceu Mais ou menos até que assim Pra baixo Supostamente estaria sem Estaria com progressiva ainda, né? E ela não se adaptou E vai voltar pro alisamento Mas até que ondula bem o cabelo dela Pra tá só seis meses sem progressiva Eu achei que o cabelo dela tá bonito E... Eu achei que o cabelo dela tá bonito Mas lembrem-se, gente Num momento de desespero Não cortem seus cabelos em casa Não cortem Você tem um cabeleireiro Uma cabeleireira Que vai lá, vai ficar chorando Porque você fez um serviço sozinha E não deu certo E você tá se martirizando Aí pensa a Diva Que a cabeleireira dela só tem horário pra final do mês A gente não sabe que dia é esse, né? Que ela fez essa proeza no cabelo Quanto tempo ela vai ter que ficar esperando? Porque você vai ter que ficar esperando Vai ter que ficar esperando aí Pra ver quando você vai conseguir, né? Fazer esse lacre De você cortar o cabelo E arrumar o cabelo Então... Espera, espera um pouquinho Espera um meizinho Até que seu cabeleireiro, sua cabeleireira Lembre-se que a gente tá lá Esperando você no salão Pra gente cuidar de você A gente cuida do seu cabelo E a gente espera que você não mexa na sua casa E é isso E se você gostou desse vídeo Deixa um like Me conta aí o que você achou Se o cabelo dela ficou Diva ou não ficou Diva Se inscreve se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Um beijo E até a próxima